E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física, hoje o assunto será óptica da visão. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Nessa figura nós temos um esquema de um olho humano, de forma simplificada, o olho humano é bem complexo e quem estuda essa parte aí são o pessoal da medicina. Aqui está de forma simplificada, nós temos aqui o olho humano, essa parte aqui é chamada de cristalino, essa parte aqui interna de humor aquoso, a pupila é essa região aqui, a córnea é essa região aqui, essa área em azul é a esclerótica, essa região aqui é o nervo óptico, toda essa área branca aqui é o humor vítreo, essa região em marrom é a retina, e essas regiões aqui é chamada de íris. A córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo se comportam como uma lente convergente delgada, o centro óptico está a 5 milímetros da córnea e a 15 milímetros do fundo do olho, que é a retina. Para que a imagem se forme na retina, o olho faz uso de um mecanismo de acomodação visual, quando o objeto se aproxima, ou seja, os músculos ciliares se contraem e modificam as curvaturas das faces dos cristalinos. O olho humano se comporta como uma máquina fotográfica, ele enxerga a imagem e quando a imagem chega no olho, ela fica invertida e menor que o objeto, e se forma na retina, que é essa região aqui. Quando o objeto está distante, a imagem se forma exatamente na retina. A distância focal é máxima e não há esforço de acomodação. Para que o olho realize esforço de acomodação máximo, o objeto tem que estar a uma distância focal mínima de 25 centímetros. Neste ponto, o objeto é visto com nitidez e é chamado de ponto próximo. Defeitos da visão A primeira é a miopia. Quando a pessoa sofre de miopia, a imagem se forma antes da retina, prejudicando a visualização de imagens ao longe. O ponto remoto do míope está numa distância finita do olho. A vergência aumenta. Para corrigir o problema, usa-se lentes divergentes, que realoca a imagem para a retina, diminuindo assim a vergência. Outro defeito da visão é a hipermetropia. Neste caso, a imagem se forma após a retina. A vergência diminui e a distância focal aumenta. A pessoa realiza esforço de acomodação para trazer a imagem para a retina. E com isso, o ponto próximo se afasta dos iniciais 25 centímetros. Logo, sua visão próxima fica prejudicada. Para correção, usa-se lentes convergentes, que leva a imagem à retina, fazendo com que não haja esforço de acomodação e aumente a vergência. E por fim, nós temos a presbiopia. Com o passar do tempo, diminui-se a acomodação do globo ocular. Enxergue-se bem ao longe, porém, imagens próximas não ficam nítidas. Corrige-se o problema usando-se lentes convergentes. Neste slide aqui, nós temos o cálculo para a miopia. Então, aqui nós temos um exemplo. Para uma pessoa que não enxerga de forma nítida para objetos além de 8 metros, o cálculo da vergência será a distância focal será negativa menos 8 metros. A convergência ou vergência será igual a C igual a 1 sobre F. C é igual a menos 1 sobre 8. C é igual a menos 0,125 DI. Então, este aqui será o grau que a pessoa vai usar nos óculos. Este aqui é o grau da lente dos óculos da pessoa que sofre este tipo de miopia, onde a distância F é igual a menos 8 metros. E para calcular a hipermetropia, nós usamos esta fórmula. 1 sobre F igual a 1 sobre 0,25 menos 1 sobre D. Agora, vamos fazer um exercício da FUVEST. O ponto remoto corresponde à maior distância que pode ser focalizada na retina. Para um olho míope, o ponto remoto, que normalmente está no infinito, fica bem próximo dos olhos. Letra A. Que tipo de lente o míope deve usar para corrigir o defeito? E letra B. Qual a distância focal de uma lente para corrigir miopia de uma pessoa cujo ponto remoto se encontra a 20 centímetros do olho? Resposta. Como nós vimos, para se corrigir o problema da miopia, a pessoa deve usar lentes divergentes em seus óculos. E a distância focal, neste caso, do exercício, será F igual a menos 20 centímetros, que é a distância focal, ou F igual a menos 0,2 metros. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.